No próximo dia 2 de outubro acontece o primeiro turno das eleições municipais de 2016 e o Tribunal Regional Eleitoral tem recebido muitas reclamações de irregularidades nas campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores. Confira. Falta pouco menos de um mês para as eleições aos cargos de vereador e prefeito. Nessa época, o apelo dos candidatos por votos muitas vezes passa dos limites. A gente vai, fiscaliza caminhada, passeata, carreata, mas o pessoal está muito tranquilo, muito tranquilo. A questão de outdoors, a questão de placas muito grandes, adesivos muito grandes, a incidência tem sido muito pouca. A pintura em muros, que não é mais permitida, agora é só adesivado ou colado, ou papel ou adesivo, né? Também não é frequente, bandeiras, não tem nada disso, e isso acontece, mas é muito pouquinho. Não é à toa que só até o dia 31 de agosto, mais de 2 mil denúncias foram encaminhadas ao TRE por irregularidades em campanhas eleitorais. Para facilitar as denúncias de irregularidades contra os candidatos nessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu um aplicativo chamado Pardal. Nele, é possível encaminhar fotos e vídeos à Justiça Eleitoral. Esta denúncia passada, ela vai cair no e-mail da terceira zona, tá? E dali a gente toma conhecimento, acessando o aplicativo, dali a gente toma conhecimento das fotos, das filmagens, da descrição da denúncia. E para a pessoa responder àquela denúncia, o denunciado, ele vai responder também da mesma forma. Entra no aplicativo, põe a foto demonstrando que ele já tirou a propaganda ou alguma justificativa, a prova de que ele retirou. E também quem denunciou vai visualizar a resposta da providência da zona e do Ministério Público. Além do aplicativo, também é possível fazer denúncias através do site do TRE, pelos e-mails das zonas eleitorais ou ainda presencialmente nas centrais de atendimento da Justiça Eleitoral, sempre que houver uma irregularidade.